É na anda do pirimau que ela vai no pau É na anda do pirimau que ela vai no pau Vai ficar de quatro que vai começar a sequência Vai ficar de quatro De quatro, de quatro e pinto pro bozo Trava a bustaca, bucida por cima, garota Trava a xerega por cima do pau Ela chupa com jeitinho Na pica sem pena Na pica sem pena Na pica sem pena Por gentileza Tenta com denta com denta com denta com denta com delicadeza Pra pica sem pena Vai fazendo o que tu sabe Caprichando na mamada Eu vou te fazer o pedido Eu quero ver se tu aceita Por gentileza Por gentileza Tu abra as perna E senta com delicadeza Por gentileza Por gentileza Tu abra as perna E senta com delicadeza Santa com denta com denta com denta com denta com delicadeza Ai mulher, ai mulher Socorro, hein Esse é meu mano DJ Pinheiro Brota com bagulho Tatega Esse é meu mano DJ Guzinho Puta Tá no mano PJ, tá? Autêntico e diferenciado Estúdio Paris Ah, montei Montelejú novinha Nós tá ganhando Tatek, hein Arromba teu porra Só criminoso Da putaria Hahaha Hahaha Tatek, hein Tatek, hein